Acostumada, sabe que a gata acha que todo cara colava cair de quatro? Ah, pelo visto ela tá certa, né? Que cê não para de falar nela. Pode crer, Andrézinho, ou tu ficou gamadinho na minha, fala tudo. É ruim, porque ela minha não tem nada a ver comigo. Ela de planta é diferente. Aliás, falou na patricinha, chegou o playboy.